Clínica de Reabilitação Pulmonar, Caim de Cota, é a panificadora da serra ali, a praça em frente, então eu tô no lugar certo. A clínica chama-se Clínica de Reabilitação Pulmonar. Pessoas de idade, tal, tal, que andam espirrando muito, não sei o que. Que cuida de pessoas da minha idade, principalmente, né? Vocês são jovens, não espirram, não ficam espirrando, não pegam resfriado. Eu pego resfriado direto. O tempo tá meio estranhão, né? O tempo tá... uma hora chove, uma hora faz sol. Rua Lorenzetto. Nossa, eu não conheço essa clínica. Aqui, ó. Camila, sou Brasil? Ai, caramba. Desculpa aí. Passa daí, tá, precisa, você não sabe onde fica. Essa doutora, doutora Camila, sou Brasil? Também não sei. Eu não conheço. Você não sabe, né? Não. Eu não conheço. E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que, o que, o que, rapaz? Dá risada, vai. Dá risada aí, quero ver. Não, ri mais, ri mais aí. Dá risada aí, rapaz. Dá risada, meu.